Por que vocês odeiam tanto, velho? Hoje na internet, bicho, existe um efeito manada Que uma pessoa começa a odiar alguém e absolutamente todo mundo vai atrás dela Também conheci como Maria vai com as outras Simplesmente alguém começa a xingar uma pessoa e tem milhares de pessoas xingando a pessoa Porque uma pessoa fez isso Eles já fizeram experimento social relacionado a isso Não necessariamente a hate e cancelamento da internet Mas como as pessoas precisam fazer parte de um grupo de alguma forma Basicamente o que eles fizeram foi pegar uma pergunta relativamente simples Na qual qualquer um saberia a resposta Por exemplo, quanto que é 10 x 3, sei lá, qualquer merda do tipo E então ter várias opções de resposta, de múltipla escolha O que aconteceu é que eles pegaram um grupo de atores ou de pessoas contratadas Para falarem a resposta errada Então eles chamavam uma pessoa aleatória na rua e faziam essa pergunta Quando todas as pessoas que eles contrataram iam para a resposta errada Essa pessoa que eles chamaram aleatória na rua Ficava meio confusa Tipo assim, ué, se todo mundo está indo para a resposta Mesmo que eu saiba a resposta certa Eu vou para aquela resposta também Porque uma vez que todo mundo foi para lá Provavelmente a errada sou eu Ou seja, a pessoa mesmo sabendo a resposta certa Ela iria para a resposta errada Porque ela tinha necessidade de fazer parte do grupo De não se sentir excluída E isso se aplica muito, cara É o que acontece hoje na internet Você precisa fazer parte de um grupo Ou seja, se está todo mundo falando mal de uma pessoa Provavelmente todas as pessoas estão certas E a errada é essa pessoa que está sendo cancelada Deu para entender? A única coisa que eu realmente queria entender É por que existe essa necessidade de odiar Essa necessidade de cancelar qualquer um que fale qualquer coisa na internet Tipo, qual o intuito? O que você ganha? Você se sente superior? O que acontece? Você que cancela alguém Você que fica puto com alguém e sai xingando todo mundo E acha que essa pessoa deveria morrer Ou perder tudo Ou sei lá o que Qual a lógica disso, cara? É o real que eu queria entender Porque uma coisa É você chegar em uma pessoa e falar Mano, você fez bosta Melhor aí Uma crítica construtiva Algo que vai fazer a pessoa realmente pensar E falar Mano, será que eu estou errado? Será que eu estou tão errado assim? Outra coisa É você simplesmente apontar o dedo e falar Mano, você é um retardado Larga de ser burro Seu imbecil Quando isso só tem a intenção de exclusivamente atacar a pessoa E não fazer com que a pessoa melhore Foi o intuito Estava eu procurando no Twitter algum assunto para tentar gravar E eu vi que o Monark É, o Monark Do Flow Podcast Do Ponte Ponte Que jogava Minecraft há muito tempo atrás no YouTube Ele estava sendo cancelado mais uma vez Por uma frase que ele falou no Flow Podcast Não vou entrar em detalhes no porquê que aconteceu Ou o que que ele falou Mas ninguém consegue pensar o contexto Do porquê que a pessoa está falando aquilo ali O que que ela quis dizer com aquela fala E eles simplesmente vão atacar E foda-se E mesmo que você chegue à conclusão de que a pessoa realmente falou merda E ela precisa ser cobrada de alguma maneira Você realmente acha que você vai mudar o pensamento dela Simplesmente xingando e falando Oh, você é um imbecil Não, velho Você não educa alguém xingando a pessoa Você educa alguém ensinando o que é certo Outra coisa que vocês tem que entender, velho Todo mundo em algum momento vai fazer merda Ou vai falar merda Em algum momento isso vai acontecer Então tomem cuidado com esse tipo de cancelamento Com esse tipo de cobrança muito rígida Muito imbecil Porque de repente amanhã o cancelado pode ser você, velho É, exceto se você for um presidente retardado Que fala merda todo dia e nunca aprende E continua achando que ditadura é certo Bandido bom, bandido morto e por aí vai Aí você não tem salvação mesmo não Guys, o que vocês tem que entender, velho É empatia, bicho Vocês tem que entender que mesmo que a pessoa mereça ser cobrada De alguma coisa que ela fez ou disse Essa pessoa tem família Essa pessoa tem amigos Essa pessoa também tem sentimentos Uma vez que vocês simplesmente começam a apontar dele O julgador como se vocês fossem um deus Isso algum dia pode voltar pra você E aí sim é que entra a empatia Se coloque no lugar da pessoa Em vez de você tentar ensinar E você só cobrar, cobrar, cobrar Como se não houvesse um amanhã E julgar como se não houvesse amanhã Coloque-se no lugar dessa pessoa Quantas vezes você também já não foi mal interpretado Quantas vezes você já fez ou falou alguma coisa Que você fala Porra, não era isso que eu queria dizer E tá todo mundo te julgando por aquilo Então tendo a entender o porquê que a pessoa falou aquilo O porquê que a pessoa fez aquilo O que ela estava sentindo Quando ela cometeu aquele erro Ou algo do tipo De repente faz sentido No contexto da parada toda Ela ter feito ou falado aquilo Em vez de você simplesmente cancelar De repente a pessoa precisa de ajuda Ou seja lá o que for Talvez seja só falta de informação Às vezes a pessoa fala alguma coisa Que é simplesmente por ignorância E o que você precisa é Ensinar Informar Ou seja lá o que for Ainda mais quando não afeta alguém diretamente Ainda mais se eu estiver me referindo a um grupo muito grande Vamos supor Pessoas que gostam de abacate Esse é um grupo muito grande de pessoas no mundo Se eu chegar pra essa pessoa e falar Mano, você é um idiota por gostar de abacate Aí vem a associação protetora dos abacates E começa a me xingar loucamente Talvez isso pode ser um trauma de infância meu Que quando eu era criança Alguém na escola me tacou um abacate E aí na minha cabeça Todo mundo que gosta de abacate Por eu ter tido aquele trauma de infância É um idiota Porque as pessoas que gostavam de abacate Me agrediam com abacate Cara, foi a pior escolha de palavras do mundo Abacate Eu sou um idiota Deu pra entender o porquê que você não pode julgar diretamente alguém? De repente tem um contexto, cara Então calma Tenta entender Antes de você simplesmente colocar o dedo na cara e falar Você é burro Agora, isso é muito diferente quando você agride diretamente uma pessoa Por exemplo Eu chegar a apontar o dedo pra uma pessoa e falar Você especificamente é um assassino Aí isso se torna uma acusação O que é bem diferente uma coisa da outra E mesmo depois de tudo isso A pessoa não reconheceu o erro A pessoa continua achando algo imbecil Que todo mundo acha que é imbecil Sei lá Uma pessoa preconceituosa E aí mesmo você tentando ajudar Mesmo você tentando ensinar Mesmo você tentando informar Ou seja lá o que for A pessoa ainda assim Continua persistindo no erro Por que que você, depois de tudo isso Vai continuar xingando essa pessoa E querendo cancelar E tendo ódio da pessoa Pra quê? Isso vai te levar aonde? A única coisa que você tem que fazer com esse tipo de gente É parar de dar atenção É parar de ir atrás Parar de dar voz Ponto Vamos usar o exemplo do Silas Que eu falei semana passada Retrasada, não sei Eu falei em algum momento aí Por que que o cara continua fazendo esse tipo de vídeo imbecil e homofóbico? Por que dá vil? Por que dá audiência pra esse tipo de retardado? Foi assim que o Bolsonaro se elegeu Foi assim que o Trump se elegeu E é assim que o Silas faz O que dá clique O que dá audiência Eles vão continuar fazendo pra sempre E aí o que você tem que fazer pra esse tipo de retardado É simplesmente não dar voz mais Deixa falando sozinho Para de perseguir Isso vai ser bom pra sociedade Que não vai ter mais esse tipo de imbecil tendo voz Isso vai ser bom pra você Que não vai ficar se estressando com um retardado Que não consegue aprender E isso vai ser bom pra ele Porque ele vai perceber de repente Que porra Se ninguém tá realmente me dando voz Talvez eu esteja errado Obviamente isso não vai se aplicar com coisas Que afetam diretamente a sua vida Por exemplo Um político já eleito Se ele tá lá E você não tem mais o que fazer Não é mesmo, Bolsonaro? Você tem que cobrar o cara E aí sim você tem que ficar indo atrás E aí sim você tem que ficar perseguindo esse tipo de gente Mas entenda Eu não tô falando de perseguir De ficar acusando absolutamente tudo que a pessoa faz E sim de ficar cobrando o que ela deveria estar fazendo Isso também se aplica dentro da sua casa Por exemplo Se você tem um filho que você precisa ensinar Se você tem, sei lá Um parente que convive com você E ele continua fazendo esse tipo de coisa E aí é... Enfim Coisas que te afetam diretamente Entende? E aí sim você não pode simplesmente deixar de lado E falar Bom, não é mais problema meu Mas dentro da internet Sério mesmo, velho? Tipo, sério, mano Um vazio tem que ser sua vida Como eu já disse anteriormente em algum vídeo aí pra trás É simples Se você não gosta Não consome Se você não gosta de laranja Não chupe laranja Se você não gosta do YouTube X Não assista o YouTube X Se você não gosta de maconha Não fuma maconha E se você ainda acha Que você tem que ficar cancelando todo mundo Que você tem que ficar indo atrás de YouTuber ruim Ou de gente que fala bosta Pra ficar xingando a pessoa E se você ainda acha Que você tem que ficar indo atrás Pra xingar as pessoas Simplesmente porque elas cometeram algum erro Besta Revê sua vida aí, meu querido Porque tá meio vazio E é óbvio Eu não posso deixar de dizer Uma vez que a pessoa reconheceu o seu erro E melhorou Você tem que ficar de olho O que eu quero dizer Não é pra você se tornar a pai da pessoa E ficar olhando Tipo, toda vez que ela vai errar Ó lá, ó lá Opa, errou Agora eu vou apontar o dedo na cara dela Não é isso Vou dar um exemplo prático Porque eu provavelmente não vou conseguir explicar isso de forma melhor Se um político cometeu um erro Sei lá, fez uma obra errada Ou algo do tipo Eu não vou citar roubo aqui Porque roubo, obviamente Esse cara não pode voltar a ser político Ele tem que pagar E simplesmente sair da política Mas vamos colocar um erro mais simples Onde ele não perde o cargo dele Ele fez uma obra errada E aí ele foi lá e reconheceu que a obra foi errada E ele reconheceu que ele fez bobagem E por aí vai Você tem que ficar de olho Pra uma próxima obra que ele fizesse Ele não vai fazer a mesma coisa E se ele não vai continuar errando Aí sim a gente tem um outro caso Entende? Então nesse tipo de coisa você tem que ficar de olho Ou num outro exemplo Você namora alguém e a pessoa te traiu E a pessoa fala Nossa, eu estava arrependido Eu estava louco Não sei, aconteceu Foi sem querer E você por algum motivo Você vai lá e perdoa a pessoa Você nunca mais vai confiar nela Da mesma forma que você confiava antes Deu pra entender? Então mesmo que você tenha corrigido E perdoado E esquecido Daquele Esquecido Daquele erro Você nunca mais vai olhar pra pessoa da mesma forma Você tem que ficar com o olho aberto Sim, porque se ela fez uma vez Ela pode fazer de novo E aí depois de um tempo Realmente Se a pessoa realmente aprendeu a lição E aí você fica Não, beleza Ela realmente não fez de novo Você já repararam que esses cancelamentos Só acontecem na internet? Ou você já virou alguém ser cancelado No meio da rua? Eu não estou falando de linchamento Ou esse tipo de coisa Porque isso se enquadra no que eu disse antes Cara Você não está ensinando nada Você não está dando uma oportunidade pra pessoa Você está simplesmente apontando o dedo na cara dela E falando que ela merece morrer Ou sei lá o que Mas o cancelamento só acontece virtualmente Porque é onde as pessoas se sentem seguras Eu duvido que 95% ou mais dessas pessoas Iriam colocar o dedo na cara de alguém Quando alguém erra da forma que eles erram na internet O que eu quero dizer é que parece que hoje Tudo é motivo pra você cancelar alguém Uma vez a filha da Xuxa A Xaxa É difícil falar A Xaxa A Xaxa A filha da Xuxa Ela foi cancelada porque ela escreveu uma palavra errada Tudo bem Eu não lembro qual palavra que era Era um erro bem grotesco Mas mesmo assim Vocês cancelaram a menina porque ela escreveu uma palavra errada Quantas vezes eu já não vi pessoas na rua falando problema Não Pobrema Quantas vezes eu já não vi pessoas na rua falando Pobrema Ou então nós foi A gente vai Não, a gente vai pra ser Você é burro Mas vocês entenderam? Isso aqui acabou de provar meu ponto Você não corrige uma pessoa dessa na cara E fala Oh, isso está errado A não ser que a pessoa seja próxima de você E quando se trata de internet Dificilmente a pessoa realmente é próxima a você E se for próxima a você Você não corrige ela na internet Deu pra entender? Enfim, guys Eu acho que eu consegui passar meu ponto Mesmo de forma meio confusa Mas eu acho que deu pra chegar lá É isso, guys Valeu Falou Até o próximo vídeo Não se esquece do like De se inscrever E todas essas bobalhas aí Que eu nem sei mais o que precisa fazer Enfim Valeu Falou E até o próximo vídeo